Me namora bem, bem Quem que mandou danar com mim? Me namora bem Como eu tenho amor, mas vou contar que sim Me namora bem Estar arrependida pra moça e vilinha Me namora bem Onde que está tudo, morrer que voltinha Me namora bem Sorari, jarroca, jarra, buga na volta Vou mudar, vou trocar, vou pensar, vou soltar Cossigo, jojoca, maruta, manjo, nota Aceita, carruco, quase é que a hora de voltar Aceita, giro e menos, o tenso horário em mim Saudade de minha beijo Tinha namora dura Estar arrependida pra moça e vilinha Estar arrependida pra moça e vilinha Estar arrependida pra moça e vilinha Aceita, giro e menos, o tenso horário em mim Saudade de minha beijo Tinha namora dura Estar arrependida pra moça e vilinha